Oi gente, tudo bem com você? Olá! Começando mais um vídeo. Está de boa na lagoa. Gente, semana passada a gente passou sem vídeo, né? Vocês já devem estar até com saudade da gente, né? Mas enfim, nós estamos subindo aqui agora para dar uma olhada na branquinha que é a nossa vaca que a gente acabou separando das outras porque as outras estavam batendo demais nela. Então a gente está subindo aqui agora para dar uma olhada para ver como é que ela está. Deixa só ser isso aí, filha. Vai ficar carregando isso aí? Vou brincar aqui. Oi, filha. Eu quero ficar aqui. Olha, tem um filhotinho aqui nessa barriga, gente. E ela estava com um pouco de sangue escorrendo assim, né? É que eles estavam batendo nela. Tem uma chifruda ali que chegou até a arranhar um pouco as costas dela. Ela é boazinha, né? Ela vai dar leitinho para nós? Uhum. É, mostra da onde que sai o leitinho. Aqui. É, dá aí. Ela gosta de um carinho, né? Né, branquinha? É uma tatuagem. Uma tatuagem? Sabe o que é isso, filha? É marca de uma vacina. Todas as fêmeas têm que ter isso daqui. Para dizer que ela foi vacinada, né? E parece uma tatuagem. Para ela não ficar doida. Uma tatuagem. Parece que ela está com os berne aqui, amor. Parece que sim. Mas como ela é mansinha, facinha, é só jogar um remedinho por cima aqui, ó. Não precisa dar nem vacina, nada. O que você deu para ela, amor? Aparela de milho. Hum. Fala oi, branquinha. Ficinha ao sujo. Para raspar ela. Ah, para raspar, filha. Isso, para pentear o pelinho dela, né? Uhum. Certo, né? Matar coceira, né, filha? Tem muito coceira. É. Vai. Tá de boa na magoa. Tá de boa na magoa. Tá de boa na branquinha, né? Muito mansinha, gente. Ela é a única vaca assim que permite que a gente passe a mão nela, sabe? É que desde pequena, quando ela veio, né? É. Quando ela veio desmamada, daí a gente já acostumou a fazer carinho nela. Mas ela, acho que é o natural dela também, né? Essa é mais... A raça dela é tabapuã, já é bem mais dócil mesmo. Aham. Os melórios já são mais arisco, né? Mas, pai, quem é isso? Esse aqui, essa parte aqui é o cupim, que chama. O quê? É o cupim. Para pra ver. Olha, gente. A branquinha segue o Fernando e daí ela fica, tipo, empurrando a cabeça nele, assim, pedindo carinho. É muito dengosa. Acho que é a vaca mais mimada que vocês vão ver aqui no YouTube. Olha a branquinha. É, tá querendo comer só fruta, Melissa. Ah, tá cheirando o balde que tá aqui no meu braço. Não tem mais nada, acabou? Acabou. Opa. Tá cabeçada a minha mão. Chega. Tá com bafo de capim, bafo de capim. Tá aruminando, ó. É, tá cheirando o bafo de capim curtido. E a pequena vai sair. É, ela tá querendo ir junto. Tadinha. É, mas isso aqui que eu seguro ela, senão ela vai querer passar também. Pode ir, filho. Vem, Melissa. Tadinha. Tchau, branquinha. Tchau, branquinha. Tchau, branquinha. Tchau, branquinha. Tadinha a carinha dela. Ô, Gidiação. Que dó. Pode ir brincar em cima. Quer que eu segure a escada? Não. Certeza? Gente, esse telhado já era pra tá pronto. Mas pensa numa pessoa detalhista. Ele começaram a montar aqui, mas daí como a madeira meio que desalinhou, né, porque é pinos, pegou só, ela deu uma entortada. Daí não ficou bem alinhado. Aí ele pediu pra desmanchar e tá refazendo aqui. Daí o que que ele fez pra deixar bem alinhadinho. Fez aqui, colocou dois tubos de alumínio aqui, uma barrinha de cantoneiro aqui, pra deixar bem alinhadinho as pontas das telhas. Tem outro jeito pra escorregar? Tem outro jeito pra escorregar? Deixa eu ver. Uh, que delícia, hein? Tá divertido. Tá divertido? Uhum. Tá de boa na lagoa. Aí, gente, depois do telhado todo montadinho ali, a gente precisa dar um retoque de tinta, né? Que ficou algumas partes meio falhada, mas aí com um sprayzinho ele consegue dar um acabamento melhor. Mas tá por pouco aqui, né? Ó, as comieiras também já estão pintadinhas. Daí, falta pouca coisa pra gente finalizar Eita, falta fazer a parte do puleiro Aqui na parte do ninho, a gente tá pensando em fazer um fechamento assim, né? Pra poder isolar um ninho do outro Uma ripinha, talvez, aqui E encher de grama seca, talvez, pra fazer uma forraçãozinha, né? Dar uma mãozinha de tinta aqui só pra dar uma branqueada E esse isopor que tá aqui, gente Era lá da nossa empresa, que foi usado lá, né? Que a gente usou aquela telha sanduíche E sobrou algumas Aí, o que a gente tá pensando em fazer, gente? Colocar esse isopor aqui, ó Não sei a forma que a gente ainda vai pregar Mas pra poder dar um pouquinho de isolamento, né? Térmico, porque como as telhas de aço galvanizadas, esquenta bastante Então, colocar isso aqui pra dar uma quebrada nesse calor aqui dentro, né? Música O que foi? Tá implorando carinho Tá implorando carinho Gente, olha a gordurinha dessa barriga Olha aqui a pelanca Olha o pinhão chegando aí, Pandora Tira o rabo, Pandora Vai cobrir seu rabo, Pandora Música Hora do banho, gente Não gosta muito não, né? A água tá um pouco fria Mas o sol tá quente, gente Mas é só no começo que ele assou um pouquinho Olha só como é que tá É Eles não gostam muito da água caindo na cara, né? Música Opa Isso é cocô Gente, o Fernando aproveitou pra dar banho aqui no pinhão Porque eu tava lidando aqui com a cobertura Mas o sol tá muito quente Aí até ele fica quente demais pra ele mexer ali Daí ele vai deixar pra mexer amanhã mais de manhãzinha, né? Daí eu acredito que ele consegue finalizar aqui E daí como tá bem calor agora Vai aproveitar pra dar um banho nos cavalinhos Que já faz um tempão que eles não tomam Porque esses dias tava frio, né? Então eles tão precisando Porque tá cheio daqueles mosquitinhos do calor Incomoda, né? Então o banho ajuda a afastar um pouco Vai ficar cheirosão, hein, pinhão? É mesmo É mesmo, né, Melissa? Uhum Barrigão Tá gordinho, viu? Tá entrando Mostra a sereia aqui pro pessoal ver a tua sereia, Melissa Olha que linda, gente Ela muda de cor conforme a temperatura da água Viu? Né, Melissa? Uhum Então, gente Aproveitando que hoje tá calor Quase meio-dia Umas onze e pouquinho mais ou menos Olha, a sereia vai bater a calda Vai bater a calda? Uhum Aí como a Melissa brincou na areia Se sujou toda Ela pediu pra brincar na bacia Aí deixa ela brincando aqui um pouquinho Pra se refrescar E depois a gente dá um banho Bem caprichado, né, Melissa? Sim Tá cheiroso Ter certo Ele se arrependeu do fundo da alma De ter vindo pra cá, né? Tá ardido mesmo Todo esse dia Eles fechados lá do outro lado E hoje que eles vieram pra cá Tá sendo castigado aí com banho Tá ardido, bicho Tá saindo água marrom Na verdade ele é branco Ai, amor, que exagero Vocês lembram que a gente chamava ele de pantera? Porque ele era bem preto, né? Bem assim, escuro, né? Bem pretinho mesmo E daí Começou a vermelhar o pelo dele Agora tem hora que a gente chama de pantera Outra hora é pinhão Porque ele tá com uma cor assim Bem cor de pinhão mesmo Olha aí, gente O pinhão tá brilhando agora, hein? Escovando o pelinho dele A gente chama a franja do guerreiro Tava russa Agora tá até brilhando Então, gente O Fernando usou esse shampoozinho aqui, ó Que é antisséptico E a gente gostou bastante dele Porque amenizou bastante aqueles McQueen, sabe? E da última vez que a gente deu banho A gente percebeu uma diferença grande, assim E agora deu de voltar um pouco Mas tá bem controlado Então por isso que a gente tá aproveitando Hoje que tá mais quente Pra dar um banhinho E vai dando uma controlada Nesses McQueen Normalmente sempre dá mais aqui na cara Até aqui, amor Hihihihi Tipo, me damei tudo na hora de pegar ali Agora é a vez do Paçoquinha Dá mais trabalho? É, e força mais Não tem pra onde fugir, hein, Paçoca? Vim trazer uma gradinha aqui pro pinhão Um farelinho de milho Porque ele tá de castigo aqui, gente Esperar ele secar bem, esse pelo Senão a primeira coisa que ele faz É rolar na sujeira O que que foi, Filó? Hã? Não é ração, não Olha ali, gente O que que os McQueen vai fazendo, ó Eles começam a coçar Acabam machucando Vai ficar cheirosão Vai ficar cheirosão Esse é o pinhão, né, amor? Ficou lindo Ai, amor Você é cheio de graça, né? Hihihihi De tanto que lavou Ficou clarinho o pinhão Fazendo a limpeza aqui, gente Da casinha dos coelhos A gente arrastou um pouquinho pra lá Porque ele sempre faz um pouco mais no cantinho, ó Olha o tanto de cupô aqui E essa terra aqui É da onde eles cavaram Vocês lembram que eu mostrei no outro dia, gente? Esse aqui é o que é bom, né? Ó, o buraco tá bem aqui Não sei se eu vou conseguir mostrar, ó Pra quem não sabe, gente O coelhinho Eles fazem tipo umas covinhas Assim, debaixo da terra Tipo uma toquinha E cria o filhote dentro desse túnel E daí, quando a mamãe coelha vai amamentar Ela abre o buraco Amamenta E depois ela fecha o buraco de novo Então, o cu que fechou o buraco ali Só que a gente viu que até agora Eles não mexeram ali na terra Do mesmo jeitinho que ele tapou, ficou E a gente acredita que talvez Eles fizeram só esperando, né? Quando realmente criar os filhotinhos E a gente tá observando E até agora nada, né? Tão aguardando aí E daí o Fernando arrastou aqui a casinha Eles já ficaram preocupados, ó Tá vendo? Aqui, ó Bem aqui onde tá o cookie mesmo, ó Eles ficaram preocupados, né? Porque a gente tirou a casinha do lugar E ele tá aqui farejando Até teve gente comentando que normalmente Coelho faz o buraco pra fugir Sim, eu acredito que façam também, gente Mas aqui a gente observou Que eles estavam fazendo por baixo da terra Não a ponto de querer fugir Aí conforme a gente arrastou a casinha Eles continuaram fazendo buraco no mesmo lugar E daí foram cavando tanto Que quando eu olhava, às vezes O cookie praticamente sumia dentro daquele buraco E daí depois uns dias Começou a cavar ao contrário Tipo, jogando a terra pra cá Aí que eu observei que eles tinham fechado aqui A entrada da toca E de lá pra cá Eu não vi mais eles mexerem aqui na terra Do mesmo jeito que tapou o buraco, ficou De dia santa Comendo até foi a seca Trazer um verdinho pra vocês E falar bem a verdade pra vocês, gente Eu fico na dúvida Qual é a fêmea e qual é o macho Porque tem horas que eu vejo ela subindo em cima dele Venderam assim pra gente Como essa fêmea e o cookie macho Mas não sei Aí veremos quando realmente criar os filhotinhos Pra gente saber qual é a fêmea e qual é o macho Porque eu não entendo nada Joga pra eles, filha Mais pertinho assim, ó Mas é ruim, viu? Eu vou marcar o dentista amanhã à tarde A Filó é a terrorista aqui Só porque ela não tem um parceiro É a única que tá solitária Casal de galinho e galinha Casal de marreco E casal de jacu Só a Filó que tá sozinha A terrorista Bate todo mundo E eu aqui só observando, ó Quem vê pensa que eu não tenho nada pra fazer Né amor? Né amor? Né amor? Né amor? Né amor? Vai no parafuso Mas eu acho que desentorta Gente, o Fernando tá na luta aqui de colocar o telhado Porque ele tá com medo de amassar a telha Porque essa telha aqui é tão fininha Que a pisada já amassa Ele tá bolando um jeito de pregar ali Sem amassar a telha Oi Melis Oi Você acha que assim você vai conseguir endireitar? Vai ter que sentar vir de lá pra cá E soltar ali talvez É Bom gente, eu vou começar a mostrar aqui Como que tá a obra Já faz um tempinho que eu gravei pra vocês Nem me lembro muito bem como que tava Mas Já assim Já adiantou um pouco É Tá um pouco lento essa etapa agora, né Mas já começaram aqui, ó A chapiscar as paredes Já estão desmontando alguns andames também Deixa eu mostrar como que tá aqui dentro Aqui A hora que eles terminarem de chapiscar as paredes Vão desmontar esses andames aqui também Então já Começaram a cortar as paredes Onde ficaram os pontos elétricos Ainda falta Fazer a parte hidráulica, né Mas já Adiantaram bem essa parte Depois eu só vou alinhar certinho Onde que eu quero que fique a posição das tomadas Né Olha só Então Aqui dentro, gente É Aqui é onde vai ficar Aquela caixinha, né De Disjuntor Aqui tá Esse monte de conduíte aqui E aqui no nosso lavabo É Tanto aqui no nosso lavabo Quanto no nosso banheiro Porque atrás A gente fez com laje Porque aqui Na nossa casa A gente vai ter Aquecedor solar Que era uma coisa que a gente tinha na casa da cidade E a gente quis fazer a mesma coisa aqui Nessa casa Porque é muito bom, gente Ter água quente Nas torneiras No chuveiro Principalmente Em dias frios, né Que a água não sai Na temperatura ideal Na hora que você vai usar o chuveiro Queima resistência Ter o aquecedor solar Facilita muito No dia a dia Não só em dias frios Principalmente Assim Quando você precisa lavar Uma vasilha muito Cheia de gordura Ao invés de você ficar esquentando água A água já sai quentinha na torneira Então isso é muito bom E seguindo pra cá Do nosso lavabo A gente já vem aqui Nessa parte de circulação Dos quartos, né O quartinho aqui Provavelmente será o quartinho Da Melissa Aqui, gente Como eu falei pra vocês Que a casa ficou com 3,20 de altura Mas na parte dos quartos Eu vou rebaixar Com gesso Que eu acho que realmente Fica mais Confortável, né Um ambiente mais aconchegante Então Vamos rebaixar de gesso O outro quartinho também, ó Parte das paredes Terminar de subir Já foi feito toda a viga Em cima das paredes Os cortes Das partes elétricas Também O banheiro aqui Também já foi deixado Alguns pontos aqui Pra descer com a energia, né Ainda falta Fazer a parte De hidráulica, né Parte de esgoto Essas coisas E pra cá Pro nosso quarto Ó Também já tá assim E olha quem tá aqui Me esperando A Melissa Oi Oi, gente Olha só Se ela não tá linda, gente Deixa eu ajeitar Essa tiara caindo Aqui no testo Olha que gatinho, gente Oi Ela gosta de vir aqui Na nossa casa, gente Gosta de brincar Só que a gente tem que estar Tomando cuidado Por causa que Sempre tem algumas pontas De ferro, né É sempre perigoso Então tem que estar atento Mas ela gosta de Estar vindo aqui Na casa Então aqui, ó Vou deixar Alguns conduites Também Tudo Onde terá Pontos de tomada Que eu quero deixar Aqui no nosso quarto Oi, filha E aqui No nosso quarto No nosso quarto No nosso banheiro Como eu falei pra vocês Ó Ficou com laje Porque aqui Como eu tava dizendo Pra vocês A gente terá Aquecedor solar É onde ficará O boiler Que fala, né E também A caixa d'água Então Por isso que só aqui A gente decidiu fazer Com laje, né Pra poder suportar O peso dessas coisas Tá bom Então, gente Seguindo pra cá Saindo aqui Da parte dos quartos Né Aqui, ó O lado da cozinha A lavanderia, ó O último vídeo Eu acho que eles Não tinham finalizado Aquela parede ali, né Gente Então já tá tudo Finalizado Já desceram Com os conduites E A parte externa Que a gente alterou Mais uma vez, gente Vocês lembram Que eu falei Que a arquiteta Acabou deixando A varanda Com o mesmo pé direito Da casa 3,20 Então achei Que ficou muito alto A gente Tinha optado Por deixar Com 2,80 Mas mesmo assim A gente achou Que ficou alto, gente Então Aqui Tá dando 2,30 Aí vai vir Mais uma viga Que provavelmente A gente fará De madeira Então vai ficar Com 2,5 E fica bem alto Olha só Eu colocando A minha mão aqui Eu não alcanço Lá ainda Mesmo levantando Os pés Não alcanço Lá em cima Então É uma altura Ideal Pra varanda Eu acho que Foi uma decisão Que eu acho Que foi a melhor Sabe Realmente Tava muito alto E o problema Da varanda Ser muito alto O que acontece Qualquer chuva De vento Ela acaba entrando Porque a varanda Tá muito alta E o sol E o sol E o sol também Acaba entrando Mais Então Aqui ó A gente já Desceu aqui A parede Na posição Que vai ficar O telhado Mostrando aqui Do lado de fora Gente Só pra vocês Entenderem Aqui toda Ficou com 3,20 Só essa parte Aqui ó Ficou caindo Pra seguir A cobertura Da varanda E aqui A gente tá Num dilema Gente Que essa semana Foi muito Assim Estressante Foi por essa semana E a semana passada Que foi assim Caótica Estressante Que eu acabei Não conseguindo Liberar vídeo Pra vocês Nessa segunda-feira Porque eu tava Atrás de orçamento E é uma Etapa da obra Que a gente tem Que tá acompanhando Tudo Gente É fazendo uma etapa Já pensando em outra Se não Alguma coisa Sai errada Já atrapalha A próxima etapa Então É assim Acaba sendo Um pouco Estressante E eu Tava assim Numa ansiedade Tão grande Que teve noite Que eu não Tava acordando No meio da madrugada E não tava Conseguindo Pegar no sono Porque eu ficava Pensando no que Eu tinha que fazer Qual que era a próxima etapa Sabe Por medo de estar Esquecendo alguma coisa Medo de alguma coisa Tá saindo errado E às vezes Chega numa etapa Assim que avançou Muito a obra Você depois Fica difícil Depois de você alterar Então Você tem que estar Pensando em todos os detalhes E o que tá Assim tirando Nossa paz Essa semana É em relação A cobertura Porque Desde o início A gente Queria fazer de madeira Aí a gente Até chamou Um especialista Assim que Só faz coberturas Ele veio olhar A casa Sábado passado E ele assim Acho que vai dar Um trabalho Grande aqui Na parte da cobertura Porque o corpo Da casa é grande Então Tem que fazer Muitos reforços Aqui Então a gente Não sabe Se fazer com a madeira Vai ficar bom Porque dependendo Da madeira Às vezes vem Torta Tem que ficar Ajustando Emendando as madeiras Como o Eitão Vai dar bem alto Por conta Do corpo Da casa Então Precisa ser Bem estruturado E a gente Tentou fazer Cotação também Com Estil Que é Aço galvanizado Só que o orçamento Gente É de cair de costa A gente Tava assim Apostando Que a gente Ia fazer com Estil Só que o orçamento Assim Assustou a gente Que Estamos assim Sem saída Aí A gente Tá vendo também Na opção Talvez De fazer de ferro Vamos conversar Com alguém Pra gente Ver o que a gente faz Já era pra essa casa Estar começando A estrutura Da cobertura Mas por causa Dessa indecisão Por medo De estar fazendo A escolha errada A gente Tá atrasando O andamento Da obra Mas eu acredito Que essa semana No máximo Semana que vem A gente já Tenha decidido O que a gente Vai fazer aqui Mas enfim Se Deus quiser Vai dar tudo certo O que a gente